Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente pra vocês, que é o Get Ready With Me. Eu tenho uma formatura hoje, então vou mostrar pra vocês como eu me arrumo. Aí pra começar eu uso o meu primer da Maybelline, o Baby Skin, e espalho por todo o rosto. Depois eu uso o meu corretivo da Mary Kay, a cor dele é o Yellow, e eu passo ele com o pincel da Kala para corretivo, que é o Concealer 408, e depois espalho com os dedos. Com o pincel, eu espalho minha base, que é a Match Master da MAC, espalho bem por todo o rosto, não esquecendo de passar na região do pescoço. Essa base eu adoro, porque ela tem aquela cobertura que não é tão pesada, e mesmo assim ela cobre bem. Aí, eu uso esse pó, que é o Studio Fix da MAC, na cor NW30. Ele é bem levinho, e eu uso o pincel da Kala Powder 401 para espalhar. Depois, eu passo o meu bronzer da Max Factor na cor 01 Golden. Bom, aí para fazer a sombra, eu estou usando a paleta Naked to Dauber, Urban Decay. Primeiro, eu faço a parte mais clara. Eu não sou muito boa, gente, eu faço do meu jeito. Primeiro, eu faço a parte mais clara. Primeiro, eu faço a parte mais clara. Tchau, tchau. Depois, no canto do olho, eu faço a parte mais escura, que é o preto, e esfumo bem. Corrijo qualquer imperfeiçãozinha que ficou com a minha esponja, da Klairs. Depois, eu uso o meu lápis da MAC, na cor Ebony, para fazer o delineado no olho. Deixo o delineado um pouco marcante. Daí, com o pincel da Klairs, dessa vez para blush, número 402, eu passo o meu blush da MAC, na cor Gingerly. Agora, para dar um último toque na pele, eu passo o meu pó translúcido HD, da Make Up For Ever. Depois, eu uso o rímel Lash Potion, da Revlon, que deixa os cílios bem grandes e marcados. Música E na parte de baixo, eu uso o The Falses Big Eyes, da Maybelline. E para finalizar a maquiagem, eu uso o meu batom da MAC, que é o Diva. E dou umas retocadas e limpo onde borrou. Bem, agora eu vou fazer o cabelo. Vou tirar o arquinho, dar uma penteada e eu prendo o cabelo em camadas. Para fazer os cachos, eu estou usando a minha chapinha da Taife, que eu não lembro o modelo. Música Então, eu vou fazendo mecha por mecha e leva um tempo, porque eu tenho bastante cabelo. Eu uso o spray fixador da marca Karina, eu passo porque senão o cabelo, como o meu é fino, ele se desmancha. Música 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 Aí eu faço mecha por mecha até cachear todo o cabelo. Música Depois que o cabelo estiver pronto, Eu vou escolher o look. Eu optei por um vestido com blazer, bolsa, envelope e sandália. Música E é isso, gente. Eu estou pronta. Música Tá aí meu look e a minha maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um joinha aqui embaixo e se inscrevam no canal. Beijinhos e até a próxima. Música Tchau. 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 Tchau.